Olá, meu nome é Paulo Mendes e eu apresento uma live chamada Vem Dar Pitaco no meu prato que acontece todo domingo às 11h30 no canal Humor da Receita no Instagram. Nessa live eu sempre tenho um convidado especial fazendo um prato ao vivo e essa semana não podia ser diferente. Eu convidei uma baiana retarda chamada Cate e ela vai preparar um camarão ao catupiry. Se eu fosse você, deixava anotadinho na agenda domingo às 11h30 no Humor da Receita.